Vamos lá, que eu vou abrir o telão. Boa sorte. Olha lá. Tá aqui, hein? Tá aqui. Se ela voltar pra você, você vai fazer o quê? Pedir ela em casamento. Vai pedir ela em casamento. E não vai mais fazer as coisas que você fez. Não, vou mudar. Olha lá, se eu vou lá, eu vou pra Salvador, hein? Vou lá. Plateia. Mão pra cima. Vamos contar. Contagem regressiva. E tomara que a Larissa esteja aqui. Contando comigo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Pode abrir o telão. Vamos ver se a Larissa tá aí. Vamos ver se ela tá aí. Ela tá aí. Larissa do céu, ela tá com a mão gelada. gelada. E na hora que abriu o telão, eu achei que ela ia tá com uma cara maravilhosa. Ela abriu o telão, você tava assim, ó. O riso é de nervoso. O é porque você... Gostou de vir? Tô nervosa. Tá nervosa. Porque a coisa aqui é séria, né? Você viu que nós... Você tava ouvindo tudo que a gente falou aqui? Estava. Nós demos muita porrada nele, né? Acabei com ele. Ele pisou na bola com você? Pisou. Pisou, né? A decisão de vir pra cá foi uma decisão fácil ou foi uma decisão difícil, Larissa? Foi difícil. Foi difícil? Ele nunca tinha feito uma surpresa dessa pra você, né? Você falou na entrevista que ele nunca tinha feito isso, né? Não, nunca tinha feito, não. Que você se arrumava pra ele e ele não ligava. Que você botava a roupa lá pra ir na academia... Ele não ligava. Aliás, eu preciso te dar uma roupa nova, viu, depois. Que eu dei uma largada. Oxe! Eu dei uma largada nela, você me desculpa, tá? É o que eu precisava mostrar que a roupa não era curta. Se entrou em mim... Ai... Pra você, vai ficar larga. Tá bom. Agora vai ficar larga. Agora vai. Mas depois eu tô te devendo uma roupa de ginástica. Vem cá. Que agora é coisa séria. Valeu a pena acreditar? Valeu a pena. Você, desde o começo, tá dizendo que ela vinha, né? Você falou com muita certeza. Qual é o tamanho do seu amor por ela? Não tem tamanho. Se ela voltar pra você, tudo isso que ela falou, tudo isso que a gente mostrou, você vai mudar? Você não vai mais fazer as coisas que fizeram essa menina sofrer? Estou arrependido, pretendo mudar. Você foi um cara espetacular no início. Ela engravidou com cinco meses, vocês foram morar juntos. Ela falou que você sempre foi um excelente pai. Mas aí, de repente, você começou a ter ciúme, de repente, você começou a fazer um monte de coisa errada. Qual a garantia que você vai dar pra ela? Que se ela voltar pra você, daqui a três meses você não vai voltar a fazer tudo aquilo? Porque, senão, tudo isso aqui que a gente tá fazendo é uma palhaçada. Ou ela volta pra você e você muda? Ou eu vou torcer pra ela não voltar pra você? Eu, estando aqui, já é uma garantia que eu mudei. Então, eu quero que você olhe agora nos olhos dela. E não pra mim, não pro pessoal de casa, não pra Paula, pra ela. Que você fale tudo o que você tá sentindo. E depois, é ela quem vai falar. Depois eu vou perguntar se ela vai voltar pra você ou não. Fica à vontade. Tô sentindo muito sua falta. Gosto de você. Quero reunir nossa família de novo. Fazer o que a gente fazia no início, como era no início antes, eu e você. Eu te amo. Quero você de volta. A Paula, fala, fala. Tem que elogiar ela, ela tá linda. Vai, vai. Você tá muito linda. Tá maravilhosa. O que você falou? Tá maravilhosa. Elogiou. Elogiou. Ouve a voz da experiência. Ela tá linda. Ela se arrumou. Ela tá maravilhosa. A primeira coisa que você tinha que fazer é falar o seguinte. Como você está linda. Aí depois, você continua. A tua cara é sensacional. Porque ela tá com uma cara. Eu tô com um pouco de medo dela nesse momento agora. Tô com muito medo. Porque ele falou assim, você tá linda, maravilhosa. Ela fez assim. A cara dela tá me dando medo. Então nós vamos fazer uma coisa aqui. Eu sei que tem muita coisa envolvida. Vocês têm um filho em comum. mais a sua outra filha. Que ele foi pai. Fez um papel de pai. Eu sei que essa resposta não é uma coisa assim. Então eu vou dar um tempo pra vocês conversarem. A gente preparou um cantinho ali especial. Pode rodar ali pra gente, por favor. E aí eu vou fazer assim. Eu vou pedir pra Paula Fernandes cantar mais uma música. Porque a gente adora a Paulinha. Quando ela vem, ela tem que cantar. Não é uma música só. Tem que cantar mais. Paulinha vai cantar. Enquanto ela estiver cantando, vocês conversem, vocês. Ninguém vai ver, nem ouvir o que vocês estão falando. Só vocês dois. E aí depois eu chamo vocês aqui de novo. Você fala de novo. Elogia. E aí fala. E aí depois a gente vai ver o que a Larissa tem pra dizer. Tá bom? É ok. Então vão lá. Fiquem à vontade. Podem sentar lá. Vão conversar. Paulinha, vem cá. Vem cá, Paulinha. Pera, para, para, para. Pegou na mão. Pegou na mão. Olha aí. Pegou na mão. Pô, pegou na mão. As coisas... Não, merece uma salva de palmas. Pegou na mão. Pegou na mão. Pegou na mão. Gente, a minha plateia começou a gritar. Pega na mão. Pega na mão. Pega na mão. E só aí que ele fez assim, ó. Pega na mão. Aí é no tranco. É só no tranco que as coisas vão. Nossa, Senhor. Paulinha, vem cá. Canta pra gente mais uma? Canto. Eu acho que as coisas estão melhorando, hein? Opa! Eu acho que a gente vai ter final feliz. Então, Paulinha, amolece o coração do casal. Paula Fernandes, no nosso Te Quero de Volta. E já, já, a resposta da Larissa. É pra beijar muito essa. Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém e só da você Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém e só da você O que é que você tem, ei, que os outros não têm Se onde você vem Vem, vem Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Obrigada, gente. Paula Fernandes Essa é pra beijar muito, hein? Essa é pra beijar muito Mas ali eu não sei não Porque essa música é pra beijar muito, mas ali a conversa ali tá rolando Eles não tão nem prestando atenção no que a gente tá falando Olha lá, pode ver Não, mas tão concentrados mesmo É, não sei, mas o que será que ela tá falando pra ele? Ela acha que ela tá puxando a orelha dele Você acha? Tá, mas você acha que ela vai voltar? Você acha? De verdade Não é se você voltaria, mas você acha que ela vai voltar? Eu acho que ela quer A razão tá pesando, mas eu acho que ela vai voltar sim Vai voltar? Vai Ela vai dar mais uma chance pra ele Vai dar mais uma chance Bom, então vamos lá, vamos chamar os dois Vamos chamar os dois porque eles não tão nem ouvindo E eles tão, olha, não tem nada Eles não tão nem ligando pra gente Chegou a hora da gente saber Se a Larissa vai aceitar ou não Eles tão falando ainda Vamos lá, Paulinha, vamos Deixa eu ficar Quer ver? Vou ficar aqui Fica aí Ó, ela, quando a mulher começa a fazer assim, ó Porque, ó, tá falando e tem razão Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store